Fyodor Dostoyevsky, Noites Brancas, tradução de Nivaldo dos Santos, gravuras de livro Abrão, editora 34. Durante uma das singulares noites brancas do verão de São Petersburgo, em que o sol praticamente não se põe, dois jovens se encontram numa ponte sobre o rio Nieva e dão início a uma história repleta de fantasia e lirismo. Publicada em 1848, na contracorrente da sua época, que privilegiava o realismo, este livro é, na obra de Dostoyevsky, aquele que mais se aproxima da escola romântica. Não apenas pelo tipo do sonhador, figura central da novela, mas também pela atmosfera delicada e fantasmagórica que envolve a trama, os cenários protagonistas. Aqui, a própria cidade de São Petersburgo, com seus palácios e pontes, seus espaços monumentais revelam-se como personagens. Aproximadamente 100 páginas, isso aí. Fyodor Dostoyevsky, Noites Brancas, autor russo, iniciando aqui, mais esse. Fyodor Dostoyevsky, Noites Brancas, autor russo, iniciando aqui, mais esse. Fyodor Dostoyevsky, Noites Brancas, autor russo, iniciando aqui, mais esse. Obrigado.